Na primeira pergunta, a pessoa disse que ele e a esposa fizeram uma firmeza para eixo das matas com vela preta e verde. Uma vela ele firmou, outra vela ela firmou. A vela dele queimou perfeitamente. A vela da esposa apagou. Quando apagou, ela foi lá e reafirmou. Ela apagou de novo, ela reafirmou, apagou de novo. Por que? Será que isso aconteceu? Na segunda questão, a pessoa diz que fez já curso de espanhol e que quando o cigano vem, ele consegue lembrar de palavra em espanhol que conscientemente não lembrava. Mas ele gostaria de saber se em algum momento da mediunidade, se o cigano vai conseguir ensinar alguma palavra nova em espanhol para ele. Está tudo no PTD 923, que já está no ar. Galera, olha, 14 de setembro, quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no YouTube. Grande live sobre o nosso curso de teologia 2.0. Nessa live, ao final dessa live, serão sorteadas 5 bolsas de estudos. Uma de 20%, uma de 30%, uma de 40%, uma de 50% e uma full total, 100%. Totalmente grátis para você. Para todos aqueles que fizerem a sua matrícula até o dia 13 de setembro. Tem que fazer a matrícula e pagar a matrícula até o dia 13 de setembro, quarta-feira. E o pessoal está esperando o quê? Além de 5 bolsas, tem o curso que já é totalmente revisado, reformulado, melhorado. Um professor com mais conhecimento e mais informação para transmitir para você, com uma didática melhor. Você pode conversar com o professor tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp. Você ainda vai fazer a sua matrícula e pagar as mensalidades por boleto bancário e sem análise de crédito. Aqui você é família. Para a família a gente faz tudo o que é o melhor. Está esperando o que é, a hora é agora. Teologia 2.0, Sombra. A pessoa quer saber como é que ela faz para fazer a matrícula para poder concorrer às bolsas, Sombra. Ah, venha que ainda dá tempo. Falta pouco. Desce aqui no primeiro comentário do vídeo que já tem um link para o meu WhatsApp. Ou então aqui na tela. 15, 9, 8, 1, 19, 10, 6, 1. Eu espero você. O Zap Macumba mais conhecido do Brasil. 10 anos que trabalhamos nesse número, né? Então agora é Zap Macumba mesmo. Eu peço sempre você, me dê a honra de ser o seu professor e eu tenho certeza que você vai amar mais este curso do Banho de Boa EAD. Sombra 1. Pergunta de número 1. Eu e minha esposa fizemos uma firmeza de velas para eixo das matas, com vela preta e verde, com uma fita verde de um metro ao redor. Fizemos o pedido e firmamos as velas. A minha acendeu e foi até o fim. Mas a da minha esposa acendeu e logo depois apagou. Ela viu apagada, foi lá, acendeu outra vez. Entretanto, a vela apagou novamente e não queimou. O que pode ter acontecido e o que devemos fazer, Pai Márcio? Eu estou sorrindo, não tem nada a ver com o seu relato. É que toda vez que toca no nome do eixo das matas, o eixo das matas é de uma entidade que se manifesta através de mim. É um eixo que eu incorporo, né? E ele é uma figura. Para ele tudo é graça. Olha, as coisas que ele faz, só Deus acredita. Mas vamos lá. Então, né? Se fosse pelo eixo das matas que me acompanha, eu diria que ou ele não gosta da sua esposa. É que ele é bem assim. Quando precisa, ele vai até a pessoa e ele fornece ajuda. Ele oferece ajuda. Ele é tudo do contra. Se você vai pedir ajuda para ele, ele não dá. Ele é meio curioso. Mas vamos lá. Vamos ver isso de uma forma mais clara, mais tranquila. Você, com certeza, firmaram cada um a sua vela e cada um fez um pedido diferente, seja verbal ou seja em pensamento. Firmezas, elas respondem a duas coisas. Primeiro, ao sentimento que você está no momento da firmeza. Segundo, ao que você pede. Às vezes, o sentimento que a sua esposa estava no coração naquele momento não estava legal. Ela estava com algum problema, estava triste, estava incomodada, estava chateada, brava, sei lá. E isso acaba passando para a vela. A própria entidade pode apagar a vela, tipo, não quero essa vela com essa energia, quero outra vela. Ou pode ser que a sua esposa pediu uma coisa que ou é impossível de acontecer. E essa entidade, o eixo das matas, não pode realizar. São duas coisas. Veja bem quantos detalhes tem. O que eu recomendo? Que a sua esposa faça novamente sozinha, só uma vela para ela. Com o sentimento correto e fazer as palavras verbais de forma muito clara para ele e ver o que acontece. Mas pode ser isso. Outra coisa, o normal, para mim, falar assim, se fosse qualquer outra entidade, a sua esposa não alcançou a conexão com a entidade. Por isso ela apaga a vela. Porque a vela está vivendo só pela vela. A entidade está falando, não adianta, você não se conectou, você não se ligou comigo para firmar a vela. Por isso ela apaga. Velas de agiguarda que apagam, quando não é pela qualidade da vela, também é pelo mesmo motivo. Certo, Sombra? Certo, Márcio. O das matas que eu conheço, eu acho que ele queria cachaça. Marafo, Márcio. Faltou. Porque o das matas é movido a marafo, gente. Então, assim, tem marafo, funciona. Não tem marafo, o negócio não vai. É que nem caça sem gasolina, entendeu? Então, assim, tenta já crescer duas matas, com a pina e marafo para ele. Não sei se você colocou ou não, você não relatou. Mas se você colocar, tenha certeza que será muito bem aceito. E você? Você acha que aconteceu? Por que que vela apaga? Porque a qualidade da vela é ruim? Mas por que que uma vela foi bem, a outra foi mal? Por que que você... Coloca a sua opinião nos comentários. Por que que as velas apagam assim do nada? Vamos ver se a gente concorda. E se você discorda, não tem problema nenhum. Porque família, assim, a gente se ama. A gente se ama e compreende, aceita o outro como ele é e deixa like. Deixa like para o cidadão aqui que trabalha. O Nilton trabalha, Lorena, todo mundo rala aqui para você ter um programa de qualidade. Deixa esse like que a gente só fica cada vez mais agradecido. Agora, assim, sombra? Me diga o que tem na pergunta 2. Estou em desenvolvimento. Sinto a tendência e mais facilidade de falar espanhol quando eu recebo cigano. Já estudei espanhol no passado. Ao falar, lembro de palavras que não me lembrava mais. Mas não chego a aprender novas palavras em espanhol. O guia pode nos ensinar ou passar algo na língua que falava quando era vivo? No futuro, com a maturidade mediúnica, isso pode acontecer? Eu fico com receio, Pai Márcio, de ser mais animismo meu do que do meu guia. Vamos lá. Respondendo diretamente a sua pergunta, sim, o guia pode sim ensinar palavras de outro idioma que você não tenha o menor conhecimento. Agora, por que isso é tão difícil de acontecer? Porque na realidade, o guia, às vezes, ele só consegue trabalhar com aquilo que está na sua mente. Porque você está limitando o guia de alguma forma. É por isso que a gente fala que o estudo é tão importante. Abastecer a mente de conhecimento para que você não fique atrapalhando o atendimento do guia. Isso é fundamental. Mas vamos lá. Tenho situações que corroboram isso que eu estou falando da entidade poder ensinar você. Eu tenho o primeiro caso de uma mãe de santo, aliás, a minha mãe de santo, o Babadice, que ela foi puxar um carrego, era um casal que tinha mudado para uma casa. E depois que eles mudaram para aquela casa, a vida deles virou um inferno e eles não sabiam porquê. E daí ela coexiu dela, foi fazer uma puxada e quando puxou, puxou um transporte. O transporte estava lá, com aquele jeito, com a entidade, que o Kiumba fica... E daí o Cambone perguntava, quem é você? De nada, o Kiumba levanta e fala assim, Oma! A mulher que estava sendo atendida ficou branca. Por quê? Porque Oma é avó em alemão e ela realmente era filha de alemães e tinha uma avó alemãe. E aquela casa pertencia à avó dela. E ela não tinha relatado isso. Então assim, e a Babadice também não entende nada de alemão. Olha só como é o negócio. Então ela teve essa situação com ela. Também conheço um outro caso, sacerdote, que não fala espanhol de jeito nenhum, mas que ele tem uma afinidade incrível com a linha de ciganos. Como é mais ou menos o seu caso. E é impressionante que uma vez, uma pessoa, que ela era uruguaia, ela falava assim, Olha, tenho muitas dúvidas quanto muitos guias desse sacerdote. Mas o cigano, eu falo para você, o espanhol dele é tão perfeito, que eu chego a duvidar que ele não saiba nada de espanhol. Mas ele fala com uma facilidade, sotaque, tudo. Até os pormenores da língua, o cigano fala perfeitamente. Então nesse caso, eu posso te garantir que essa pessoa não fala espanhol. Mas ela, quando incorpora o cigano, fala tudo. Depende muito da ligação que você tem com a entidade, da liberdade que você dá para a entidade. E não são somente palavras de outro idioma. Conhecimento de ervas, tantos outros conhecimentos que ela pode acrescentar a você. E isso sim, a maturidade mediúnica, quando você for atingindo essa maturidade, você vai perceber que isso vai ficando mais fácil de permitir que a entidade se manifeste em plena força. E você acaba aprendendo demais. Quanto mais velho é o médium, mais sabedoria ele tem, que ele absorve, que ele adquire das entidades espirituais, sombra. Perfeitamente, marchou. Nos mínimos detalhes. Se você quer PTD de segunda, acabou. Quinta-feira tem live, hein? Quinta-feira. Quinta-feira estaria. Dia 14 de setembro, 20 horas, dia 14 de setembro, aqui no YouTube estarei guardando você a nossa super live, para a gente se integrar, faça a pergunta que você quiser e eu respondo. Desafio você a fazer a pergunta que você quiser. Dia 14 tem live, quarta-feira tem o outro PTD. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho